Hoje falaremos a história da insulina. A insulina auxilia as pessoas que são acometidas por diabetes ajudando no controle da glicose no sangue, através da aplicação do hormônio pela seringa. Mas, nem sempre foi assim. Até o fim do século XIX, ter diabetes tipo 1 era praticamente uma sentença de morte. Após o diagnóstico, as pessoas viviam alguns meses ou poucos anos. Mas, em 1889, as coisas começaram a mudar, quando o médico alemão Oscar Mikowski conseguiu remover cirurgicamente o pâncreas de um cão. Em 1920, o médico canadense Frederic Bentin teve uma ideia para conseguir isolar a substância. Pediu ao professor da Universidade de Toronto, John McLeod, especialista em metabolismo, que opinasse no estudo e cedesse um laboratório para que trabalhasse no seu experimento. Juntamente com o jovem estudante canadense, Charlie Best, Bentin realizou seus experimentos que resultariam no isolamento da insulina. Também teve o auxílio do químico James Collip para melhorar mais a substância. Em 1922, foi realizado o primeiro teste em ser humano. Foi escolhido um menino diabético chamado Leonard Thompson. A descoberta da insulina tornou-se um marco no tratamento da diabetes, mas também uma briga de egos pela sua descoberta. Quer saber mais sobre a história da insulina? Acompanhe o nosso canal no YouTube.